Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 26 de março de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, então se inscreva no canal, para não perder nada. Absorva cada grama de doçura que o seca esta manhã, querido leão, enquanto a lua dá seus passos finais em gêmeos e no setor de seu mapa que rege o amor. Essas vibrações são sobre conversa de travesseiro, o cheiro de flores e brisas suaves, então certifique-se de saborear esses aspectos de sua existência. Seu coração ansiará por intimidade e conexão profunda assim que Luna fizer sua estreia no Câncer, embora o desejo de se transformar também entre em jogo. Se você está atualmente em uma missão para melhorar a si mesmo e as suas circunstâncias, este posicionamento de Luna o ajudará a encontrar a motivação e o poder para fazê-lo. O horóscopo de hoje para leão é um lembrete de que a lua está dando seus últimos passos em gêmeos e no setor do mapa que rege o amor. Este é o momento para abraçar a doçura da vida e saborear os momentos de intimidade e conexão. Com a transição da lua para Câncer, você sentirá o desejo de transformar a si mesmo e as suas circunstâncias. Com Mercúrio se alinhando com Kiron, este é o momento perfeito para agir e colocar ideias em movimento. Você tem a motivação e o poder para progredir e deixar um problema para trás. As estrelas estão alinhadas para você se tornar o próximo milionário, Léo. Sua determinação e ambição serão recompensadas com sucesso. Com a lua em Câncer, você poderá explorar sua força interior e coragem para assumir riscos e fazer movimentos ousados. O alinhamento de Mercúrio com Kiron o ajudará a comunicar suas ideias e intenções de uma forma que será compreendida e apreciada. Você será capaz de aprender com os outros e obter informações valiosas que o ajudarão a alcançar seus objetivos. Mercúrio se alinha com Kiron hoje, querido leão, e pode haver um foco em colocar ideias em movimento ou se comunicar com o objetivo de deixar um assunto para trás. Você quer progredir agora, e superar um obstáculo mental ou uma área problemática parece ser o melhor caminho. As pessoas são sensíveis hoje, tanto de maneira compassiva quanto sensível e em graus variados. Procure se expressar com mais compaixão e cuidado para obter os melhores resultados agora, garantindo que os outros entendam as intenções por trás de suas palavras. Pode haver oportunidades para aprender, que o levam adiante ou oferecem uma sensação de libertação no nível mental. As conversas de hoje podem ser portas de entrada para novas informações e interesses fascinantes. A perspectiva única de alguém pode inspirá-lo, ou pode ser você quem está inspirando. Limpar o ar pode estar em foco. A leitura astrológica do horóscopo de hoje para leão é um lembrete de que as estrelas estão alinhadas para você se tornar o próximo milionário. Com a Lua em Câncer, você terá força interior e coragem para assumir riscos e fazer movimentos ousados. O alinhamento de Mercúrio com Quirão o ajudará a comunicar suas ideias e intenções de uma forma que será compreendida e apreciada. Com a transição da Lua para Câncer, você sentirá o desejo de transformar a si mesmo e as suas circunstâncias. Aproveite esta oportunidade para progredir e deixar um assunto para trás. Com determinação e ambição, você conseguirá atingir seus objetivos e se tornar o próximo milionário. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Tenha uma mente aberta, Léo. É hora de sair de sua zona de conforto habitual para ver o que mais é em sua jornada profissional quando Mercúrio entrar em Ares. Você pode se sentir mais curioso do que o normal, então agora pode ser um excelente momento para agir com suas ideias ou curiosidade. Converse com seus colegas e mentores profissionais para ver onde você pode seguir sua jornada profissional. Algumas dessas conversas podem até gerar oportunidades que podem despertar seu interesse em explorar uma direção de nicho em sua carreira. Este é um momento intenso e você pode sentir um frenesi de excitação no ar. Isso torna um excelente momento para avançar com seus empreendimentos financeiros. Tudo o que você está passando agora será intensificado, então este é um momento fabuloso para seguir em frente com seus projetos criativos. Reserve um tempo para compartilhar seus pensamentos com outras pessoas e pergunte a si mesmo quais mudanças você pode fazer em nível pessoal para melhorar suas finanças neste momento. É o seu dia de sorte, então aproveite as energias universais. Números da sorte Seus números da sorte para 26 de março são 4, 36, 8, 15, 41, 6 Amor diário Muito dinheiro e riqueza podem estar na agenda de conversas para você e um outro significativo hoje, Léo. Na verdade, seu parceiro pode ter uma ideia sobre como você pode adicionar uma agitação lateral ou até mesmo conseguir um emprego mais competitivo. Ouça seus conselhos, pois eles parecem estar captando uma frequência que pode ajudá-los a prosperar e crescer. À medida que Mercúrio Mental, nosso planeta mensageiro cósmico, sorri em um cestil sobre a poderosa Plutão, revelações profundas certamente estarão em todos os lugares que você olhar. Esteja aberto ao que o universo e os outros estão lhe dizendo. A lua está em gêmeos e na sua décima casa. Como você pode permitir que seu relacionamento romântico seja um exemplo para os outros de como é um relacionamento ideal? Quando digo um relacionamento ideal, quero dizer aquele que é construído com base na honestidade, em que ambos os parceiros sentem permissão para serem eles mesmos total e completamente, enquanto constantemente desafiam um ao outro a crescer. Você pode pensar que meu relacionamento não é algo para ser exibido ou exibido para o mundo exterior, mas todos nós poderíamos usar mais exemplos de relacionamentos bem-sucedidos. Portanto, compartilhar isso com a palavra de um lugar de intenção positiva seria realmente um presente para todos. Deixe esse amor entre você e seu amante brilhar em todos. No trabalho Você tem sido paciente em seu trabalho, mas hoje sentirá uma onda de possessividade. Você precisa perceber que as coisas irão progredir em seus próprios passos e tentar agarrar mais neste ponto acabará sendo autodestrutivo. Você foi paciente e seguiu o caminho prescrito. Você precisa se lembrar por que fez isso e continuar no mesmo caminho. Hoje é um bom dia para se perguntar, estou onde quero estar na minha carreira. A Lu está em Gêmeos e na sua décima casa. Se você sente que não é, por que é esse o caso? Agora, mais importante do que refletir sobre onde você quer chegar, é agir, como nas etapas necessárias para chegar ao destino desejado. E se não for possível que o que quer que te chame para ser o que você faz para o trabalho, trabalhe nisso como um hobby. Saúde Procure parceiros que estejam dispostos a compartilhar hábitos saudáveis com você. Cuidado com aqueles que pedem que você cumpra seus interesses pessoais sem dar peso à idade dos seus. Eles estão apenas tentando enganá-lo emocionalmente, fazendo você colocar sua saúde em risco para o ganho deles. Se eles te pressionarem muito, então siga em frente. Pode parecer mais difícil para você se dar bem com os outros hoje, Léo. Este é o dia para procurar atividades equilibradas e relaxantes que estimulem a compaixão e o amor incondicional. Equilibrar os chakras, concentrando-se no chakra do coração, é particularmente útil hoje. O quátio transparente é uma pedra energizante que limpa pensamentos e sentimentos frustrantes do corpo. Trabalhar com quadros transparente ajudará você a manter o foco e a elevação hoje. O brócolis é uma fonte fantástica de vitaminas C e K, além de fibras. Tente incluir o brócolis cru ou cozido no vapor em sua dieta hoje para um aumento de energia e nutrição, Léo. Família e amigos O dia será estável no que diz respeito aos relacionamentos. Você poderá desfrutar de momentos tranquilos e contemplativos com seu parceiro. Tire um tempo para aproveitar o que você tem. Participar das tarefas domésticas comuns pode criar um nível de contentamento em seu relacionamento que lhe dará uma sensação de felicidade e renovará seu amor. A vida provavelmente parece um pouco confusa ultimamente, como se você estivesse sendo puxado entre dois lados diferentes de si mesmo. Uma parte de você quer se concentrar no aqui e agora, no alto e no alto e em todas as coisas óbvias da vida, enquanto a outra está muito mais preocupada com o que está acontecendo abaixo da superfície e também abaixo da cintura. O universo está prestes a lhe trazer uma nova oportunidade, e será muito diferente de tudo o que você está acostumado e provavelmente apertará mais de um de seus botões no processo, mas o bom é que parece que você você vai gostar de pressionar cada botão, um de cada vez. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia! Tchau!